Bem, nós vimos aí no 13 de maio algumas coisas um pouco deprimentes e que, enfim, são os de sempre, os que usam da história a partir da ignorância, que são aqueles que, enfim, já estão até carimbados, são figurinhas carimbadas, são os mesmos de sempre. No caso atual desse último 13 de maio, Caio Coppola e o príncipe de Orleans, agora deputado, tergiversam na questão da abolição da escravatura no Brasil. O príncipe de Orleans vem com a fantástica tese de que a escravidão é quase da natureza humana. Pensei de ele usar o quase, o que ele queria dizer é que é da natureza humana. Ou seja, ele observa vários povos, aí por conta de que esses povos escravizaram uns aos outros, ele tira a brilhante conclusão de que isto é humano, que é assim, da natureza humana escravizar o outro. Interessante, não é? Ele não entendeu ainda uma coisa simples, bastante simples, que é o princípio de indução. O princípio de dedução é ferrenhamente certo. O princípio de indução é sempre incerto. Quando você vai do geral para o particular, ou seja, a dedução, você sempre acerta se a premissa maior estiver correta. Quando você vai de sucessivas teses que se repetem para uma conclusão, ou seja, de situações particulares para tirar uma lei geral, isso é sempre uma tese a ser revista. Por quê? Porque isso não é sempre certo. A indução é sempre falha. Então, ela é um processo criativo? É. Ela é necessária para que a ciência se desenvolva? Sim. Ela faz parte, muitas vezes, de um tropeço fatal? Exatamente, faz. Uma vez aparecido o capitalismo, aparecido o trabalho assalariado, chamado trabalho livre, a escravidão nesses locais acabou. Ou seja, ela não era da natureza humana. Ela era devido aos tipos de modos de produção anteriores. Qualquer garoto que fez escola sabe isso. E qualquer garoto sabe também que o papel da princesa Isabel, e agora saindo do Orleans para o Caio Coppola, o papel da princesa Isabel não é um papel da princesa que bondosamente resolveu libertar escravos. Primeiro, porque o Brasil era o último país que tinha escravos, o último império escravocrata. Estava com os navios aí, de tráfico, sendo afundados pelos ingleses, que já haviam dito que o capitalismo tinha que se espalhar através do trabalho assalariado, e que não iam mais tolerar o trabalho não assalariado. Também é uma questão que qualquer colegial aprende. Mas o Caio, apesar de ter feito faculdade, faltou muito nas aulas de história, no cursinho, não aprendeu nada, por isso ele é um fracassado, que tentou todas as profissões e não conseguiu nenhuma, e por isso que ele faz essas confusões todas em história. Resultados, um bolsonarista e um cripto-bolsonarista. Um no parlamento e outro na rádio. Fazendo o quê? Cocô. Por favor, dá um like nesse vídeo, passa ali pra frente, discuta essas questões, são importantes. Daqui a pouco eu volto.